Vamos falar aqui de forças especiais hoje porque... porque sim, né? Ok. Graças e guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre todas as forças especiais presentes aí em Calibre. Vai ser um vídeo bem interessante para quem pretende jogar o game e muito interessante também para quem quer algumas sugestões de fardamento aí para poder montar o seu próprio fardamento em Ghost Recon, por exemplo, ou em qualquer outro game aí que tenha esse tipo de customização. Então, confere aí até o final porque o vídeo está bem interessante. Mas antes, torne-se membro, patrocinador aqui do canal. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e faça parte do nosso Squad Tático, beleza? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí se você curte gameplays em Stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim... Tudo relacionado a games de tiro tático, então você está no local correto, guerreiro, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, nos últimos dias aí eu tenho feito alguns vídeos aí falando sobre o Calibre, que é um novo game grátis que teve a beta disponibilizada aí para a gente testar. Particularmente, eu tenho gostado bastante desse game e tenho jogado bastante ele também. Acho que falta esse tipo de jogo com gameplay um pouco mais tática, mas com partidas um pouco mais curtas também, né? Sem muita enrolação nem nada. Realmente é um game bem divertido. Ele consegue ser casual e tático ao mesmo tempo, sabe? É bem interessante essa mistura aí. Mas esse vídeo aqui, ele não é para falar exatamente sobre o game, e sim sobre o que, na minha opinião, é o principal diferencial dele, que é a possibilidade de jogar aí com várias forças especiais do mundo inteiro. Realmente é muito maneiro isso. Como eu percebi aqui, várias pessoas também se interessaram por esse aspecto do game, né? Então eu decidi trazer aqui para vocês todas elas para vocês conferirem aí. Vamos lá, então! Então, o Calibre, ele oferece ao todo 11 opções de forças especiais para que a gente possa escolher e jogar à vontade aí, né? Porém, 4 dessas 11 são russas, né? Já que o game é russo. Então eu decidi aqui separar para poder ficar mais organizado aí o formato do vídeo. Então, primeiro eu mostro as russas e, na sequência, eu falo sobre as outras. Beleza? Vamos lá! Vamos começar aqui com a Vimpel. Ninguém sabe ao certo a linhagem dessa força especial, mas sabe-se que ela foi criada ali em 81 pela KGB com o propósito de ser uma unidade especializada em espionagem profunda, sabotagem, operações de reconhecimento e de encobrimento, proteção das embaixadas soviéticas e célula de espionagem em caso de guerra. Uma curiosidade aqui é que a maior parte dos componentes da Vimpel sempre fala duas ou três línguas estrangeiras porque, geralmente, eles operam fora do país, né? Eu vou deixar aqui também para vocês alguns dos operadores disponíveis no game. Confere aí. Eu vou fazer isso para todas aqui, ok? O Grupo Alpha é mais uma força especial russa e é um grupo de elite dedicado ao antiterrorismo. Esse grupo foi criado em 74, após o massacre de Munique. Está aí alguns operadores do Grupo Alpha para vocês conferirem. Mais um fardamento bem maneiro. A SSO, também conhecida como Forças de Operações Especiais das Forças Armadas Russas, foi criada em 2012 para poder atuar na área de reconhecimento especial, ação direta, resgate de reféns, contra-terrorismo, contra-espionagem e contra-insurgência. Mais uma vez, confere aí os fardamentos deles. É um melhor que o outro. É uma coisa incrível. Essa força especial aqui, aparentemente, deve ser realmente muito secreta, porque eu não consegui localizar informações lá muito precisas sobre ela, né? Então, eu prefiro não trazer aqui, né? Para poder não passar desinformação. Pode ser também que seja apenas uma força especial fictícia, que eles criaram aí para poder compor aqui, né? Mas, de qualquer forma, ficou bem interessante também o fardamento e... Mas, enfim, caso alguém tenha alguma informação sobre essa força especial, manda para mim no Instagram do canal, beleza? É o mesmo nome do canal, então é só ir lá no Instagram, entrar lá, vai no direct, me manda uma informação que fica mais fácil para a gente trocar uma ideia, beleza? Como eu já tinha dito, vamos agora à segunda parte das forças especiais presentes no game, mas agora são os grupos das outras partes do mundo, né? Os grupos mais conhecidos. Vamos lá! Aqui a gente começa com os grupos mais famosos, né? Como o Gron, por exemplo, que é uma unidade militar polonesa, também conhecida como cirurgiões, devido às ações perfeitamente executadas ali nas operações. Foi criada na década de 90 e tem como principais funções o contra-terrorismo, a ação direta e o resgate de reféns, beleza? Os fardamentos bem fiéis. Tá espetacular! Com certeza esse é o ponto mais alto desse game. A Força Especial Alemã foi criada em 94 e tem como principais funções o reconhecimento, o antiterrorismo, o resgate, a evacuação e o salvamento, além de comando de guerra e assessorado militar, beleza? Confere aí os fardamentos. Esse eu acho que dispensa apresentações, né? Acho que é o mais conhecido dentre todos aqui, com certeza. São as Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Foi criada em 42 e são conhecidos aí pela capacidade de realizar operações militares com pequenos efetivos, né? Que se infiltram aí em território hostil com certa facilidade, através de rios, oceanos, pântanos, enfim, qualquer tipo de coisa, basicamente. Lembrando que os SEALs, eles são treinados para operar em todos os tipos de ambiente, né? Seja pelo mar, pela terra ou pelo ar. Essas Forças Especiais aqui são como aquela 22 SPN, que eu falei agora há pouco, né? Ultras secretas ou ultra fictícias, né? Porque elas não têm informações aí, pelo menos eu não consegui localizar. No caso do Reino Unido, pode até ser que essa TFB exista de fato e seja tipo ultra secreta, porque o Reino Unido não é muito conhecido por divulgar informações sobre essas Forças Especiais, né? Como acontecem com outros países, por exemplo, como o Canadá e outros países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, que eles glorificam bastante essas Forças Especiais, né? E no caso da Nesher, Israel tem outras Forças Especiais muito mais conhecidas, como a Chayetet 13 e a Oukets 39. De qualquer forma, confiram aí as skins, beleza? Que são bem maneiras. Independente de existirem ou não, as skins ficaram sensacionais. A RAID é uma unidade tática de elite da polícia francesa. Foi criada em 2009 e tem como principal foco o contra-terrorismo, beleza? Confere aí as skins. Excelentes ideias pro Breakpoint aí, né? O ESAPAC é um pequeno grupo de elite da Força Aérea Espanhola, né? Foi criada em 1965 e tem um foco aí na coleta e na transmissão de dados do território inimigo, né? Tem também foco na identificação e destruição de objetos de interesse, além de busca e resgate. Confere aí as skins. É isso, pessoal. Deixem aí as suas sugestões sobre os fardamentos. Pra mim, todos eles são incríveis. Eu vou tentar fazer cada um deles aqui no Breakpoint, com certeza no Wildlands e em vários outros games aí. Comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.